Algumas pessoas nascem com um dom especial. E desde cedo elas já demonstram isso. Com dois anos e pouco, indo para a Estância Velha, a primeira cidade que a gente esteve, em razão da minha produção, saindo de Porto Alegre. E aí ela era bem pequenininha, ela tinha um caderno velho, onde ela ficava com os carimbinhos de Mickey, marcando audiência. Aí a gente saía, mundo afora, de mundo afora, uma forma figurada de dizer, né? O Rio Grande do Sul afora. E foi o Pedro Osório que ela começou a questionar, talvez pela idade dela já. Pedro Osório, ela já estava grandinha, com sete anos, oito, e tinha muita diferença entre as pessoas. Tinha um meninozinho pobre que de vez em quando ela encontrava dormindo, ela que me impressionava muito. Ela queria saber por que aquilo acontecia. E ela sempre teve, desse lado dela, voltado para essa questão do social e da injustiça, dos porquês que tal e tal ocorrem. Por que não pode ser feito? E eu não sei o que eu disse para ela, mas ela me disse que eu teria dado uma resposta. Então, pode ser feito sim. Então, pode começar a fazer. Engraçado que já pede algumas coisas. Saúde, segurança, habitação. Somos o futuro. Engraçado que anos depois... Manoela D'Ávila, brasileira de Porto Alegre, 30 anos. Filha de Ana Lúcia e Alfredo. Irmã da Luciana, Carolina, Mariana e Fernando. A forte referência feminina da mãe-chefe da família sempre foi uma marca. Eu acho que a figura da mulher era muito presente para Manoela. Da mulher no sentido daquele guerreira, né? Essa coisa de estar sempre mudando de cidade em cidade marcou muito a nossa infância, né? Fez também com que a gente ficasse bastante unida, assim. Eles foram realmente, todos eles, crescendo com as diferenças culturais do próprio Estado nosso e sociais, né? E isso, de alguma forma, foi importante para que ela destacasse esses ingredientes na vida dela toda, né? E produziu o ser humano adulto, né? Manoela, que se engajou com a política, né? Eu era reitor da universidade e Manoela era líder estudantil. Se destacando sempre como uma liderança muito responsável, uma liderança buscando não se contrapor única, exclusivamente, a uma administração, fazendo uma oposição, mas trabalhando em conjunto, sempre na defesa dos estudantes. A Manoela a gente conheceu na juventude, na União da Juventude Socialista, onde ela, desde que ingressou no nosso partido, na UJS, desempenhou funções de importância no movimento satio, na direção da UNE, na direção da UJS. Tinha um potencial diferenciado, ela tinha capacidade, tinha muita possibilidade de se projetar e se firmar com uma nova liderança. Jovem, na época, ela trazia consigo uma visão de cidade no seu todo. Tão logo ela chegou aqui, o partido, conhecendo o seu trabalho, a sua competência, a sua capacidade, a colocou como a líder da bancada. Ela teve dois anos só como vereadora, que logo foi eleita deputada federal. E nesses dois anos a Manoela fez chover aqui como vereadora em Porto Alegre. E a prova foi a eleição dela para deputada federal, e depois que ela foi a campeã, dois anos depois. Ser uma jovem que quebra esses paradigmas, que faz meio milhão de votos para deputada federal, é porque as pessoas estão vendo essa verdade, estão vendo a importância que a Manoela dá para as pessoas. A Manoela, na verdade, é um novo com conteúdo, é um novo com esperança, é um novo com novidade. Vejo na Manoela aquela pessoa onde eu olho, tento copiar, fazer parecido, porque eu sei que se eu estiver fazendo assim, estarei fazendo um belo trabalho. Quando ela fala, ela fala do coração. Tu sente esta sinceridade. Ela não fala em tese, não fala do ponto de vista da retórica. Ela faz a relação com a vida, com o cotidiano das pessoas. Eu tenho aprendido muito com ela, pela experiência que ela tem em política, pela garra que ela tem, pela determinação, pela liderança. Mais do que isso, um líder, ele não é só. Ele precisa agregar pessoas em volta dele. E eu acho que a Manoela está absolutamente madura para um grande desafio e rodeada de gente que pode ajudar muito ela a enfrentar esse desafio e mostrar o quanto diferente é possível ser feito na política. Você luta por um ideal, você luta pelo seu partido, você luta pelo Rio Grande. Vou te apoiar sempre, porque acredito na tua capacidade, na tua lealdade, na tua sinceridade, na forma transparente, séria e honesta de se relacionar com os amigos, com os aliados e também com o respeito que tem pelos adversários. Eu tenho muito orgulho dessa nossa amizade. hoje eu vejo a Manoela, ela já com pés firmes, pés no chão, justamente pelo conhecimento que ela buscou em Brasília, pelo trabalho que ela fez no Congresso Nacional e pelo que ela fez durante esses últimos dois anos caminhando em todas as comunidades de Porto Alegrense, trazendo novas ideias. e ela está visitando, visitou toda Porto Alegre. Lugares assim que vocês nem imaginam. Terríveis. Pessoas nenhumas, acho que tem que ser muito humana para fazer isso, independente de ser ou não, tem que ser muito humana, tem que ter sensibilidade, seriedade. E isso aí a Manoela está fazendo. Ela é uma rica de uma criatura, assim, não tem frescura para nada, tiver que meter o pé no barro, estava chovendo, tinha barro, eu disse, ai Manoela, vai sujar teus pés, agora eu vou limpar. Ela não precisa, tia Cristina, não precisa, bem capaz, não, 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 não. Ela não se preocupa com isso, bem capaz. É uma pessoa, assim, muito humilde, muito simpática, muito querida. Manoela, apoia e participa do governo da presidenta Dilma. Sempre fez a boa política junto às comunidades. ouvindo as pessoas, conhecendo de perto os problemas da cidade e colocando seu mandato a favor de leis e projetos que beneficiem a todos. Manoela está pronta para ser uma grande prefeita. A primeira prefeita de Porto Alegre.